É como a luz do Senhor E como a luz do Senhor a gente vence Babilônia está aflita Vai se corroendo aos poucos Tem raiz apodrecida Mesmo assim busca me destruir É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence Babilônia está caindo Se afundando pouco a pouco Teu poder não vale nada Diante, diante da minha espada Pois o Deus de Abraão Abraão Sempre esteve e estará comigo E não vai deixar, não Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai deixar, não Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence Ela agora está querendo Denegrir minha imagem Dizendo que sou Ex-presidiário Dizendo que sou Um ex-presidiário Um condenado Um marcado pela justiça Um procurado Um ano marcado pela justiça Assim não vai, não Assim não vai, não vai, não vai, não vai Assim não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence Ela agora está querendo Denegrir minha imagem Dizendo que sou Ex-presidiário Dizendo que sou Ex-presidiário Um condenado Um condenado Um homem marcado pela justiça Um procurado Um homem marcado pela justiça Assim não vai, não Assim não vai, não vai, não vai, não vai Assim não vai, não vai, não vai, não vai É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence É como a luz do Senhor, baby Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor a gente vence É como a luz do Senhor É como a luz do Senhor Eu estou na luz do Senhor E com a luz do Senhor